Pessoal, paramos aqui no churrascaria, posto, ok. Chocamos as pernas, tomamos um café com leite, muito bom, por sinal. R$14,00, dois pão de queijo e dois café com leite. Tínhamos rodado 247km. A patroa acusou canseira, né? Não, precisa esticar as pernas, o corpo tá doendo. Aí paramos antes do programado, né? Mas tá tranquilo. Agora a segunda parada vai ser lá em Campinas. Mais 250, então vai dar 500km, certinho em Campinas, né? A idade que é essa, Márcia? 247km? Olha aqui, me fala. É de Orlândia e Ribeirão Preto. Tá aí, acabamos de passar a Orlândia, Ribeirão Preto tá logo na nossa frente. Então a gente tá no município de Orlândia ainda, tá, pessoal? 23 graus agora. Controle de bordo, 20 de bordo, tá marcando médio de 18, 16.8. Já deu até 16.9. Botando A 110, 100km, 6ª margem, 2 a 200. Então a ideia inicial era fazer duas pernas de 350km e depois a chegada final de Ubatuba, né? Agora fizemos uma perna de 250km, vamos fazer a segunda perna também ter 250km. E aí já a chegada final em Ubatuba com 800km, né? Então fica tudo dentro do padrãozinho também. Tá? Tranquilo, sim. Tô filmando tudo em HD. Essa viagem. E aí depois a gente faz um vídeo com o que posta tudo junto. Vou mostrar um pouquinho de como tá o trecho aí da Anhanguera. Seca, pessoal. Praça, hein? Até mais. Tchau, tchau.